VITÓRIA! Falando das outras partidas, enquanto isso, o Fluminense reagiu, chegou ao empate contra o Vitória em Salvador e quase virou o jogo. Segue invicto sob o comando do técnico Wanderlei Vostemburgo, mas segue sem vencer como visitante. Comentarista Lédio Carmona vai perguntar pra gente agora como é que foi o empate do Fluminense com o Vitória. Veja só. Jogo de dupla face aqui no Barradão. Primeiro tempo todo do rubro-negro baiano, do Vitória. Grande primeiro tempo, comandado por Max Piancucci, que fez um gol logo aos 5 minutos. Escudeiro pelo lado esquerdo, ótima partida do Paraguai Luiz Cáceres e do Gabriel Paulista, zagueiro, improvisado pelo lado direito. Só deu Vitória, poderia até ter feito mais de um gol no primeiro tempo. Segundo tempo, Wanderlei Luxemburgo mais uma vez arrumou o Fluminense no intervalo, botou os garotos em campo como Kennedy e Eduardo. O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e no final foi pra pressão, anulando o contra-ataque do Vitória e conseguindo chegar ao empate na fala do goleiro Wilson, que antes fizera grandes defesas, mas falhou exatamente diante de Fred, que empatou o jogo. Foi um ótimo resultado do Fluminense. Não tinha sido tão bom empatar com a Ponte Preta em Campinas, mas pela circunstância do jogo no Barradão, foi legal pro Fluminense levar um ponto para o Rio e continuar invicto sob o comando de Wanderlei Luxemburgo. Para o Vitória, nem tanto. Mas provou que é um bom time e vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Não vai ganhar todos no Barradão. Hoje tropeçou, mas aqui, nesse caldeirão, é um grande trunfo pro time do Vitória. Um resultado que acabou sendo bom pro Fluminense e nem tanto pro Vitória. Acho que no segundo tempo nós tivemos até a chance de poder sair com a Vitória. Acho que se nós saíssemos com a Vitória aqui, seria bem merecido. Temos oportunidades e aí o Vitória só ficou com a possibilidade de contra-golpe. Acho que nós não ganhamos, mas não perdemos também. Claro que não é ideal, nos jogos falam de cara, mas estamos encontrando a segurança de novo, reconquistando isso. São três jogos que nós não ganhamos contra o Cruzeiro, empatamos dois, mas você vai adquirindo a confiança de novo, readquirindo aquilo que o Fluminense sempre teve, que é de jogar, de acreditar. Então nós estamos no caminho certo. Então nós estamos no caminho certo.